Pra você curtir dança e se apaixonar Dieguinho Playback Oh, oh, oh Yeah Eu não posso opinar Na sua decisão Não Mas no caso de influenciar teu coração É o que eu sei fazer Então deixa acontecer Meu corpo quer você Só vou pedir mais uma vez Fica comigo Que eu te faço feliz Fica comigo Vai ser melhor assim Fica comigo Que eu te faço feliz Fica comigo Fica comigo É que eu só quero conseguir A sua atenção A sua atenção Fica comigo 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 Amigo!